Para pagar despesas e ajudar animais abandonados, a ONG Ser Luz realiza um bazar com roupas, calças, bolsas e tudo mais a partir de R$ 1. Olha, tem muita peça interessante por lá, viu? Vale a pena conferir. Que tal comprar blusa, terno, jaqueta, bota e pulseira a partir de R$ 1? Os produtos são de segunda mão, mas o intuito é solidário, já que a ONG Ser Luz providenciou um bazar para ajudar a pagar as despesas para cuidar dos animais abandonados em Teixeira de Freitas. Essa ideia surgiu pela falta de recurso financeiro, né? Então como a gente tinha poucas doações, a gente resolveu fazer um bazar. Inicialmente nós começamos com esse bazar na Feira Livre, colocamos uma lona no chão, né? E começamos a vender lá mesmo. Aí surgiu a ideia, né? De ter uma lojinha, porque seria mais valorizada as peças. Foi quando o empresário nos doou uma lojinha, né? Provisoriamente até ele precisar usar a lojinha. Enquanto ele não usa, a gente tem usado bastante a lojinha. Quem chega ao bazar na Avenida Getúlio Vargas encontra uma variedade de peças, tanto para crianças, homens e mulheres. Atualmente a ONG trata de 28 cães e são várias as necessidades. Atualmente, né, nos dois espaços, ONG Ser Luz e Protetores Independentes, nós temos mais ou menos uns 30 cães. E esses cães, eles comem todos os dias, eles bebem todos os dias. Então não é só, às vezes as pessoas ligam pra gente e falam, ó, tem um cachorrinho aqui. E ajuda com 10 reais, 15 reais. Nossa, essa ajuda é muito boa. Só que, assim, aquela ligação, o cachorro vai ficar com a gente e ele vai comer todos os dias. Então, assim, nós precisamos. É ração, é medicação, é castração, é tudo. Você também pode contribuir para o bazar e ser um protetor de animais da ONG Ser Luz, doando roupas, calçados e acessórios em um bom estado ou até mesmo comprando essas peças por um preço bem acessível. Por exemplo, olha só, aqui já são três camisas belas por 10 reais e aqui também dá para poder encontrar duas bermudas por 10 reais. O bazar funciona às quartas-feiras e sábados, das 8 horas da manhã até o meio-dia. A estudante de 11 anos, Michele, se encantou com algumas peças e resolveu levar para casa e ajudar os animais abandonados. Gostei dos sapatos e das roupas, da bolsa que combina com o meu vestido e peço que todos ajudem também. Você também é uma protetora de animais? Sou. Gostei dos sapatos e das roupas, das roupas, das roupas, das roupas e das roupas.